Eu nasci num clima quente E você diz pra toda gente Que eu sou moreno demais Não maltrate o seu pretinho Que lhe faz tanto carinho Que no fundo é um bom rapaz Eu nasci num clima quente E você diz pra toda gente Que eu sou moreno demais Não maltrate o seu pretinho Que lhe faz tanto carinho Que no fundo é um bom rapaz Você vem de um palacete Eu nasci num barracão Sapo namorando a lua Numa noite de verão Eu vou fazer serenata Eu vou matar minha dor Meu samba vai Você vem de um palacete Eu nasci num barracão Que coração não tem cor 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 Eu vou matar minha dor Eu vou matar minha dor Eu vou matar minha dor